Vamos falar agora dos estragos da chuva no DF. Temporal no fim da tarde de quarta, castiga o plano piloto. A Asa Norte, como sempre, virou um rio, com um trânsito na W3 bem complicado. Nas entrequadras comerciais, enxurrada. Ai meu Deus! Você vai ver aí, ó, na tesourinha da 10 Norte, um carro ficou submerso. O corpo de bombeiros fez o resgate. Na 511 Norte, teve também mais carros presos na enchente. E na 311 Norte, a mesma coisa. De acordo com o Instituto de Meteorologia, a previsão é de muita chuva nos próximos dias. Principalmente no fim de semana. Situação realmente difícil, muito crítica na Asa Norte. Com esse temporal que caiu na tarde e noite de quarta-feira. E promessa de mais chuva forte nos próximos dias. Se cuidem!